Hoje é o desafio de pausa. Pausa! Pausa! Aproveita o teu pai daqui pra pagar com o colega. Miguel, pausa! Despausa, eu tô com controle, eu tô com os controle na minha mão. Pausa! Ô Miguel, o teu pai tá aqui pra pagar com o colega. Não! Não pega a câmera não. Despausa, despausa! É que você vai comer hoje, Miguel? Eu não. Vai. Vai, cara, não. Miguel. Tá querendo o quê? Despausa? Despausa! Eee, Miguel! Despausa! Despausa! Uh! Tô no ar, dear! Tô no ar, cara, agora que a gente... Eu não faço! Pega, eu pego muito e põe com muita coisa. Ah, você que não vai pegar aqui, não. E que? Ah, não, eu até deixei o cara não. E eu? Despausa! Pode, não. Não, 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 não. Vai tudo começo lá. Aqui, galerinha. Não, 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 não. Eu vou lá tudo começo. Não, não, não. Eu vou escovar. Eu vou... Você tá querendo ou vai? Eu vou... Eu vou... Peraí, 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 eu não voltei todo começo, não, porque ele tá com medo, que é o desafio do Pausco. É? Tá bom? Não! É pra mim. Não tem dois reais lá, não. Cadê os seus dois reais? Eu tô lá. Pega lá pra comprar um pabito. Pega lá, amor. Peraí, peraí, peraí. De quê? Vermelho. Vermelho. Não dá um de groselho. Você quer um groselho? É. A gente vai resolver agora. Deixa eu dar uma arreitada aqui. Bronselho. É isso que vai sair o troco. O sapo é rei, né, menino? Tem troco. O Miguel vai embora, então. Graças. Madri,絆. É isso.